Se prepara novinha, quero ver cê aguentar Se prepara novinha, quero ver cê aguentar Vem por cima da pica, sobe e desce sem parar É no som da batida que eu vou te colocar Então vai! Se prepara novinha, quero ver cê aguentar Se prepara novinha, quero ver cê aguentar Vem por cima da pica, sobe e desce sem parar É no som da batida que eu vou te colocar É pica nessa menina quando o grave tocar É pica nessa menina quando o beat tocar É pica nessa menina quando o pontinho tocar É pica nessa menina quando o DJ tocar Mas é pica nessa menina quando o grave tocar É pica nessa menina quando o DJ tocar É pica nessa menina quando o pontinho tocar É pica nessa menina quando o DJ 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 tocar Se prepara novinha, se prepara novinha, se prepara novinha Se prepara novinha, quero ver cê aguentar Se prepara novinha, quero ver cê aguentar É pica nessa menina, quando o pontinho tocar É pica nessa menina, quando o pontinho tocar É pica nessa menina, quando o DJ tocar Ah, 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 ah